Quando eu te vi fechar a porta Eu pensei em me atirar Pela janela do oitavo andar Onde a Dona Maria mora Porque ela me adora E eu sempre posso entrar Era bem o tempo de você chegar no T Olhar no espelho seu cabelo Falar com o seu Zé E me ver caindo em cima de você Como uma bigorna cai em cima de um cartum qualquer E aí, só nós dois no chão frio De conchinha bem no meio frio No asfalto riscado os gigis Imagina que cena feliz Quando os paramédicos chegassem Os bombeiros retirassem nossos copos do Leblon A gente ia para o necrotério Fica brincando de sério Os deitadinhos no bem bom Cada um feito um picolé Com a mesma etiqueta no pé Na autópsia daria pra ver Como eu só morri por você Quando eu te vi fechar a porta Eu pensei em me atirar Pela janela do oitavo andar Em vez disso eu dei meia volta E comi uma tata inteira De amor a mão jantar